Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor estava em mim Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém Adorei meu coração, falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu, não está cheio e é difícil Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei Falou a força e falta de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade E eu não me toquei de você E eu não me toquei de você E eu não me toquei Eu tô colhendo a diversidade E eu não me toquei E eu não me toquei E eu não me toquei de você 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 Eu sei cantar as caudas 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 Obrigado.